Quem é a Maria Nascimento? Então, a Maria Nascimento é mãe, é esposa, é profissional, é amiga, é preocupada com as pessoas e apaixonada pela vida profissional. Eu sou apaixonada pelos empreendedores, eu ajudo empreendedores a criar negócios lucrativos onde eles tenham felicidade em trabalhar. Maria, você hoje está em Berkeley e você teve uma experiência com a Global. Você pode contar um pouco de como foi essa experiência? A minha experiência hoje aqui na Califórnia, nesse momento na Universidade de Berkeley foi uma virada de chave para a minha carreira, para a minha vida profissional. Sabe quando você tem muito conteúdo, você tem muitas ferramentas que você já estudou, já construiu, só que você ainda continuava ganhando, faturando um valor muito aquém da sua capacidade. E aqui com a Global, além de aprender muito mais, eu acredito que o meu maior aprendizado foi também acreditar que eu tenho o potencial que o Cláudio viu em mim, que o nosso mentor viu em mim. Então, agora é em cima disso que eu vou trabalhar. Conversando durante o desenrolado programa de mentoria, a gente conseguiu desenhar 10 produtos que eu já tenho na minha mão. Só faltava ajustar e começar a trabalhar para ter lucratividade também, assim como eu faço com os meus empreendedores. Maria, você passou por momentos de decisão antes de vir para cá. Fui. Momentos onde você até mesmo pensou em não vir. Como é que foi esse momento aí? O que você falaria hoje para essa Maria lá de trás, que ainda estava indecisa, não sabia qual era o próximo passo? Com relação à decisão para vir, eu sempre, como eu tenho 5 filhos, não é para qualquer um, eu sempre priorizei muito a vida deles, os sonhos deles, nos últimos anos, que foi quando eles começaram a entrar na faculdade, a se formar, a construir a carreira deles. Então, eu primeiro fiz tudo por eles, mas eu errei aí. Porque eu guardei essa vontade de fazer esse programa da Global por 3 anos. E hoje, eu tenho a certeza, se eu tivesse vindo lá no começo, eu teria conseguido ajudar muito mais pessoas, teria conseguido ajudar muito mais os meus próprios filhos com tudo que eu aprendi aqui. Porque na Global, você não aprende só teoria. A gente estudava as teorias, a gente estudava as ferramentas, o conteúdo denso, e a gente ia para a rua ver um modelo de negócio. Por que a Maison é uma empresa que domina tanto o mundo? Só aqui a gente viu 4 modelos de negócio dentro de uma mesma empresa. Ele não está preocupado com o padrão, ele está preocupado com a tendência. Onde tem cliente potencial, ele gera um modelo de negócio para aquilo. Então, a Global me abriu muito isso. Nada de padrão, fique de olho nas tendências. Que é isso que a gente vai conseguir transformar na vida do nosso cliente, da nossa persona, do nosso público-alvo. Maria, qual seria o teu conselho, o teu ponto para falar para as pessoas que estão passando por um momento difícil, um momento em que elas precisam respeitar o ar novo, um momento em que o mundo está mudando, mas às vezes a pessoa não se permite a mudança. O que você falaria para elas? Com relação à decisão de mudar, de fazer um upgrade na carreira, você vai ver que o lado financeiro, aquilo que te prende tanto de vir, não só o financeiro, às vezes é o financeiro, às vezes alguém na família que não apoia a sua vinda, às vezes parece que você está sozinho, que ninguém quer que você faça aquilo por você, mas sabe de uma coisa? Mete a cara e faz. Vai lá, conversa com quem você tem que conversar, e nessa hora conversa com alguém maior do que você. Não adianta a gente buscar mentoria com alguém que não viveu aquilo que a gente quer viver. Então, nesse momento, eu busquei os conselhos do Cláudio, do meu marido também, que é uma pessoa que tem uma cabeça bem aberta, ele foi meu primeiro incentivador para eu estar aqui, mas busque pessoas que estão em outro nível, acima de você, porque quem estiver no seu nível e abaixo não vai lhe encorajar para você estar aqui, onde eu estou agora, na Califórnia, concluindo o meu programa da Global Mentoring Group. Maria, agora eu quero que você fale com a Maria do futuro. A Maria que a gente vai conversar daqui a um ano, quem será essa mulher, o que ela vai ter realizado já? Caraca, essa Maria, além de bater as metas financeiras, que é muito importante também para o empreendedor, é isso que eu estimulo neles, ela vai ter transformado a vida de muita gente, ajudando a construir negócios lucrativos, e num lugar que eles amem trabalhar, que eles se sintam felizes em trabalhar, e que eles se sintam felizes por meio do negócio deles, está transformando a vida de outras pessoas. Bom, gente, eu quero ressaltar aqui que o que a Maria conseguiu, você também pode. Só tem um detalhe, ela veio de coração aberto. Eu já recebi inúmeras pessoas fora do país fazendo esse treinamento, inclusive dentro do Brasil, mas aquelas pessoas que vieram de cabeça fechada ou de coração fechado, foi as que menos tiveram resultado com o programa. Quando você vem de coração aberto, de alma lavada, pronto para ouvir o que precisa fazer para você alcançar outro nível, você alcança isso. Porque o teu movimento, a tua intenção, ela é diferente. E eu falo isso não para me vangloriar, para dizer que eu sou o cara, não é isso. Eu sou só uma ferramenta. Você pode ter mentores que você nem imagina que estão se representando por meu intermédio nesse momento. Então, claro, tem a minha experiência, tem o programa, tem tudo pensado para você ter o resultado. Mas o principal é você estar de peito aberto, disposto a fazer o que for possível para você alcançar o que você quer. Quando você tem isso, você tem um resultado tão bom quanto a Maria já teve, ou até melhor, até melhor do que eu mesmo já representei. Eu quero falar isso para você, porque não importa onde você esteja, se você estiver pensando pequeno, fechado, é melhor você nem vir, nem fazer um programa como esse. Por outro lado, se você abre o teu peito, está disposto a aprender, não importa com quem seja, às vezes aquela pessoa vai ser só um mensageiro, você vai alcançar o que você quer.